O Ministério da Educação Moçambicana perde a cabeça. Acordei saudações caros seus espectadores e internautas que me acompanham neste momento a partir do NILOR Multimedia. Sinto-se cumprimentados. O Ministério da Educação Moçambicana perde a cabeça com muitos erros no nosso sistema educacional do Moçambique. No ano passado, em 2022, nos deparamos com aquela situação de erros no livro do Ensino Primário da Sexta Classe da Disciplina de Ciências Sociais que conteve erros graves. E este ano, 2023, nos deparamos com o livro da mesma classe, sexta classe, da disciplina de português, que contém também erro na capa deste livro. O único livro, aliás, o livro encontra-se com a capa com diferentes imagens. Um dos livros aparecem com a capa na imagem de uma senhora e o mesmo livro da mesma disciplina com o outro, ou por outro, dois livros da mesma disciplina com capas diferentes. O outro com a imagem de uma senhora e o outro com a imagem de uma menina. Será que esse é onde aparece uma senhora é para o curso noturno? E do que aparece com a imagem de senhora para o curso noturno? Que aparece com a imagem de menina para o curso diurno? Não sabemos como explicar isso aqui. Acho que só o Ministério da Educação é quem pode explicar esta situação. Será que quando fazem este livro, ou na elaboração dos livros, não costumam avaliar? Ou por outra, todos esses que avaliam, analisam os livros, todos são lambibotas? Será que o que está acontecendo na nossa educação? Cada vez mais a nossa educação está a perder qualidade. Vejamos que a décima classe não terá exames. E a sétima classe está no ensino secundário. Coisas muito diferentes que estão a acontecer ultimamente no nosso ensino moçambicano. Cada vez mais está a perder qualidade. Não sei onde é que vamos terminar com isso aqui. Já a nona classe terá exames. A décima segunda terá exames também. E o certificado da décima classe já não vai valer. Será que é isto? Os anos que vão aparecendo? Como se explica isso aqui? Gostaria que para quem é de direito explicasse esta situação. Ou o ministro da educação explicasse esta situação. De décima classe não ter em exame. E sétima classe estar no ensino secundário. Umas coisas muito complicadas. Já não se percebe nada o ensino moçambicano. Cada vez mais está a perder qualidade. Não sei onde vai terminar esse nosso ensino. Cada vez mais está a perder qualidade. Umas coisas que não se justificam mesmo. Já não tenho o que falar sobre este assunto. Eu gostaria que comentasse sobre este assunto. Deixa o seu like. Subscreva-se no canal. E ative o sininho de notificação. E ative o sininho.